Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Armas apreendidas e entregues voluntariamente pela população foram destruídas pela Polícia Federal e pelo Exército, hoje no Rio de Janeiro. 4 mil revólveres, pistolas, fuzis, espingardas, metralhadoras e carregadores foram amassados por um rolo compressor, nesta que é a primeira etapa do processo de destruição, que será concluído com a desmontagem e o derretimento das armas. O armamento destruído nesta operação foi apreendido pela Polícia Federal ou entregue voluntariamente pela população nos últimos dois anos. O grande objetivo dessa atividade é retirar de circulação de maneiras que elas não voltem ou não sejam desviadas para o crime. Então, com isso, a gente colabora com os órgãos de segurança e ordem pública na melhoria das condições de segurança da população. Além de garantir a segurança do país, as Forças Armadas trabalham também na proteção ao meio ambiente. E esse trabalho foi tema de um livro lançado pelo Ministério da Defesa. O lançamento faz parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, que será na próxima segunda-feira. Divulgar as ações de proteção ambiental adotadas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Este é o objetivo do livro Defesa e Meio Ambiente, Preparo com Sustentabilidade. A cerimônia de lançamento ocorreu no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, em Brasília. O trabalho do Sensipan no mapeamento, do desmatamento, dos ilícitos, de uma maneira geral, que ocorrem na Amazônia, no controle da progressão da fronteira agrícola, isso é um grande centro de informações, desconhecido de muitos, mas que gera uma quantidade de informações enormes sobre a nossa Amazônia. E com a informação a gente consegue ter a ação correta na preservação dessa área, que é tão importante para todos os brasileiros. Na cerimônia, o ministro da Defesa destacou ainda o trabalho dos militares brasileiros na proteção do meio ambiente nacional, com destaque para a Amazônia. As Forças Armadas são, individualmente, as instituições que mais preservam, protegem e recuperam o meio ambiente no país. E, por fim, é evidente, nós estamos fazendo o que eu chamo de defesa da humanidade. Eu não acho que existe solidariedade maior com as futuras gerações e com as presentes também, do que defender o meio ambiente, que, em última instância, é defender a espécie humana. Nós fazemos parte da natureza, nós somos natureza. O aumento na procura por alimentos orgânicos no Brasil puxou a produção nacional. E o governo federal tem vários programas que incentivam a comercialização dos produtos que contribuem para melhorar a renda do produtor rural. A busca por alimentos saudáveis a cada dia ganha mais adeptos. E os produtos orgânicos são a opção certa para quem se preocupa com a saúde do próprio corpo e a preservação do meio ambiente. Como é o caso de Glória, a aposentada conta que há 15 anos só compra verduras e frutas livres de agrotóxicos. Você começa a fazer uma limpeza no seu organismo daquilo que você já ingeriu há algum tempo. Porque eu tenho 66 anos de vida e há 15 que eu estou mais ou menos introduzida nessa área. Com o aumento da procura por esse tipo de produto, cresce também a produção. Em 2013, o Brasil contava com 6.700 unidades oficiais de produção orgânica. Agora já são quase 15 mil unidades registradas no Ministério da Agricultura. A produção de alimentos orgânicos no Brasil conta com o apoio de várias ações, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Sistemas de compras institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em que os produtos orgânicos podem ter um acréscimo de até 30% em seu valor. A gente tem visto um aumento muito grande de pessoas e produtores buscando a produção orgânica. Isso porque não só melhora para ele em termos de qualidade de vida no campo, quanto também melhora para ele a questão econômica, de maior rentabilidade. Além de não usar agrotóxicos, a produção de orgânicos deve ser feita de forma que conserve os recursos naturais, garanta a biodiversidade e não tenha impactos ambientais. Por isso, sistemas de agroflorestas como esse aqui são comuns nesse tipo de produção. O sistema agroflorestal integra cultivos com árvores e é um dos projetos desenvolvidos no Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Agricultura Orgânica da Universidade de Brasília. Marcelo participou deste e de vários projetos da universidade quando era estudante. Com os conhecimentos, ele realizou o grande sonho de se tornar produtor de orgânicos. Eu queria comer um alimento saudável e ter a certificação, eu me certificar que estou comendo um produto de qualidade. Poder realmente ter uma qualidade de vida para mim, primeiramente. E depois para isso, para a gente poder estar melhorando o planeta como um todo. Porque esse trabalho que a gente faz não é simplesmente para a gente ter alimento orgânico para a gente. É um trabalho que vai muito mais além do que simples da produção orgânica. A gente está querendo melhorar o ambiente como um todo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determinou a suspensão da venda de 38 planos de saúde de 14 operadoras em função de reclamações dos consumidores sobre a cobertura assistencial negativas e demora no atendimento. A medida entra em vigor no dia 9 de junho e a lista dos planos e empresas suspensas está disponível no site da ANS. A campanha de vacinação contra a gripe vai ser ampliada. A partir de segunda-feira, qualquer pessoa vai poder tomar a vacina de graça nos postos de saúde do SUS. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa noite para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, essa decisão é pontual e vale apenas para a campanha nacional de vacinação contra a gripe deste ano. Foi tomada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira e anunciada pelo ministro Ricardo Barros em Maringá, no Paraná. Por que essa decisão do Ministério da Saúde? Porque das 60 milhões de doses compradas para a campanha nacional de vacinação contra a gripe deste ano, ainda sobram 10 milhões de vacinas, segundo o ministro Ricardo Barros. Isso porque, ainda segundo o Ministério da Saúde, a circulação dos três tipos de vírus que podem ser imunizados com a vacina está menor neste ano. E como as vacinas têm validade de um ano, vale a pena aplicar em toda a população, porque senão elas vão ser desperdiçadas para a campanha nacional de vacinação do ano que vem. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, caberá às secretarias municipais e estaduais de saúde decidirem como vai ser a aplicação das doses na população em geral, isso respeitando os estoques. Já em relação aos grupos prioritários, o Ministério da Saúde acabou de divulgar o último boletim e segundo este boletim, 76,7% das mais de 54 milhões de pessoas que fazem parte desses grupos prioritários já receberam as doses da vacina, como por exemplo, profissionais de saúde, indígenas, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, crianças e também professores das redes pública e particular de ensino. Essa é uma das inovações da campanha nacional de vacinação contra a gripe deste ano. E lembrando, ela segue até a próxima sexta-feira, 9 de junho, então quem se interessar, procure um posto de saúde, principalmente a partir da semana que vem, para receber a dose e se imunizar contra esses três tipos diferentes de gripe que segue o protocolo da Organização Mundial da Saúde. Eu volto com você no estúdio, Roberto. É isso aí, Paulo. Muito obrigado, então, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui.